Fala, meus queridos, beleza? No vídeo de hoje eu quero fazer um alerta pra você, motorista. Tanto você que é iniciante, você que é antigo, da Uber 99 em drive, não importa, cara, é um vídeo muito importante pra você. Porque hoje a gente sabe que muitos motoristas antigos se acham cara, irmão, se acham tal. Nunca vai acontecer com eles porque eles já sabem de tudo. E aí, aonde mora o perigo. Eu tô nessa brincadeira aqui desde 2016. Ou seja, já passei por poucas e boas, mas não é por isso que eu sou o tal. Eu procuro me atentar aos pequenos detalhes. E é onde, graças a Deus, eu tive o discernimento de me livrar de uma suspeita de assalto que eu poderia sofrer agora. Eu vim deixar um passageiro em Caxias, não tava tocando nada, eu vim em direção aqui, Brás de Pina. Tocou um corridão pra mim, eu estava a um quilômetro do passageiro pra levar pra Copacabana. A corrida, um valor, maneiro. Falei, pô, irmão, graças a Deus, vou sair daqui com um corridão pra Copacabana. O local aonde é a minha área de atuação. Metei o pé. Aí eu fui andando. Quando eu fui, que eu vi que era uma subida, e lá no final, à esquerda, eu falei, hum, esquisito, hein? Aí eu não entrei aonde o GPS tava falando, não. Fui mais à frente, e aí, outra subida. Só que tinha um estofador de esquina. Parei, olhei, pra perguntar o cara como é que era a área lá, né? Não vi ninguém. Mas eu vi um camarada atravessando a rua. Falei, irmãozão, boa tarde. Ele, boa tarde. Eu, por favor, irmão, uma informação pra mim. Eu vou pegar um passageiro aqui em cima. Você sabe me dizer como é que é a área aqui? É tranquilo, não é? Você sabe me informar? Ele, não, cara, até aqui em cima é tranquilo. Agora, se for lá pro outro morro, lá pra outra subida, aí lá já é meio complicado. Mas se for aqui, de boa. Eu olhei assim e falei, pô, 600 metros só? Deve ser só aqui. Imaginei que o morro era lá atrás. Tô subindo. Quando eu subo, eu vejo que é mais lá em cima e uma outra subida, um outro morrinho. Que eu olhei lá, tinha dois tonéis, assim, desses latões, fechando a rua, só com uma passagezinha. Eu falei, rapaz, quando eu fui olhar à direita aqui o aplicativo, era uma rua sem saída, passageiro, cinco estrelas. Eu falei, opa, ninguém, ninguém que mora ali e que pega o aplicativo direto, irmão, é cinco estrelas. Não é? Duvido. Duvido. E aí eu olhei, pô, graças a Deus, tinha um escape, uma rua à direita. Eu já subi com o alerta ligado. E lá naqueles tonéis eu vi que passavam as cabecinhas pra lá e pra cá. Falei, irmão, isso tá com cheiro de roubo. Isso tá com cheiro de assalto. Isso tá com cheiro de coisa errada. Joguei à direita, irmão, e fui, encerrei a corrida, cancelei a corrida como área de risco e meti o pé. Irmão, nós temos que estar alerta a todo momento. Cara, vai entrar numa área que você não conhece, faz o que eu fiz, irmão. Procura perguntar. Irmão, como é que é a área aqui? Ah, se o cara falar, não, é tranquilão aqui, não tem nada. Mesmo assim, tu vai olhando longe, irmão. Analisando a área onde você vai pisar. Como o cara falou, até aqui é bom, daqui pra lá é ruim. Falei, opa, eu vi que o endereço era pra área ruim. Irmão, e eu vi que o negócio era esquecido, ó. Meti o pé. Então, fica de um alerta pra você. Analisou a rua, não é bom? Mete o pé. Valeu? Então é isso aí, fico com Deus. Um abraço, sou o Denis de Paula, motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Me segue nas minhas redes sociais, arroba Denis de Paula Oficial. Se você puder, deixe um like e compartilhe esse vídeo. Pra que outros motoristas venham poder vir trabalhar e ir pra casa. Que isso é o mais importante. Voltar pra casa com o seu bem. Que não adianta a gente sair pra trabalhar e correr o risco de ser assaltado. Valeu? Estamos juntos. Se você, cara, gosta da pessoa que é motorista, seu amigo, é seu parente. Cara, compartilha. Pra ele voltar pra casa bem e com a graça de Deus. Beleza? Estamos juntos. Um abraço. Tchau.